E aí, gente, muito conhecida, eu tô aqui no hospital, gente, eu vou te chamar aqui na Rocha, que é, eu tô aqui na Praça, que é aqui, né, ano novo, ano novo, ano natal, já se foi, agora é o ano novo, agora vocês até o próximo vídeo, bye-bye! Ai, valeu, gente, vai! É isso aí, que linda!